E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hang Dragon, rapaz, isso mesmo, Hang Dragon Hoje nós vamos jogar mais um torneiozinho aí e vamos tentar levar nosso Tubarão de duas cabeças aqui pro nível máximo, beleza? Eu conto muito com a campanha de vocês aí, ó, 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 vai brotando aquele like, arrebenta no like aí, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, não demora a se inscrever, rapaziada, pro YouTube notificar vocês e marca aquele sininho Vê se o sininho tá certo ali, e aí embaixo na descrição tá meu Instagram, segue o Tubarão, rapaziada, segue o Tubarão Que a parada lá vai ser insana, vai ter sorteio, novidade pra vocês lá e vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui, rapaziada, vamos ver aqui, ó, tem uma carinha aqui que desbloqueou aqui um novo aqui pra gente aqui Não quero saber, caro demais, nós temos 54 joiazinhas aqui, vamos abrir esse ovo de codorna aqui, rapaziada Quem sabe vem coisa boa aqui pra gente, galera, quem sabe vem coisa boa aqui pra gente aqui, ó, beleza? Show de bola, ó, só vem comum, só vem comum, ó, comedor de lixo, não quero saber, comedor de lixo não vou equipar, cara Não vou equipar, comedor de lixo não vou equipar, beleza? Vamos botar aqui pra incubar aqui, ó, show de bola É, moleque, aqui o coro tá comendo, mano, vamos botar aqui, jogar aqui, ó, beleza? Ó, ovo, ovo roxo aqui, vale a pena, galera, vale a pena ovo roxo? Vamos botar aqui pra jogar o torneio aqui, ó, beleza? Vamos lá, 5 joiazinhas aqui, ó, beleza? 2 minutos, rapaziada, 2 minutos Ó, dragão escolhido, ó, Dante, galera, Dante, beleza? Vambora, rapaziada, vambora Vou o máximo de metros possível em 2 minutos Vou o máximo de metros possível em 2 minutos? É, vambora, vambora, então vamos reto, volta reto Vamos reto, volta reto, não sei se é isso, né? Mas vamos lá, vamos tentar, rapaziada, vai brotando um like aí, galera Que a série aqui de Hangry tá sinistro, mano Tá sinistro mesmo, já postei 2 vídeos hoje Se você não viu, corre aí embaixo e assiste, galera Vai no canal e assiste depois desse vídeo aqui Porque aí o YouTube tá zoado, o YouTube às vezes não tá notificando a galera Beleza? Mas vamos que vamos Opa, chegamos aqui, beleza? Show de bola Vambora, rapaziada, vamos comendo tudo que tem na nossa frente aqui Malandro Nunca joguei com ele, malandro, nunca joguei com ele Vambora aqui, ó, direto aqui, ó Mandou voar, né, malandro? Mandou voar o mais distante possível em 2 minutos Beleza? Show de bola Vambora aqui, ó, beleza, tá maneiro Sobe, garoto, sobe, garoto Que o couro vai comer aqui, ó Beleza, show de bola, já tomou um lugar aqui diferente aqui, ó Ele não pega aqueles ali não, né, galera? Ele não pega aqueles ali não, beleza? Show de bola, ó Eu cheguei a mexer na qualidade aqui pra não travar, tá, galera? Deixa nos comentários aí se tá travando pra vocês aí, beleza? Vambora, rapaziada Vambora aí, ó, beleza, show de bola Vou aí, vou por cima aqui pra pegar tudo aqui, ó Deixa a letra ali pro de lado, malandro Que o couro vai comer, moleque O couro vai comer aqui, ó Caraca, mas... Ih, travou aqui, bateu no bagulho ali Nem vi, malandro Beleza, show Pega o grandão, pega o grandão Aqui a gente quer... Quer treta não, galera A gente quer treta não Pega esse... Hi, hi, hi Moleque, show, hein? Show de bola Vambora, rapaziada Vambora aí, ó Sobe, beleza Cara, a gente tá caindo nessa parada aqui, rapaz Beleza, beleza, beleza Por dois minutos Não sei se é... Se esse é o esquema, né? Mas vamos lá Caraca, malandro Pega aí, tuba Pega aí, ó Tacando fogo em tudo, malandro Aí, tá tacando fogo em tudo ali, malandro Pega aí Beleza, show O bafo quente aí, ó Galera, bafo quente Beleza Hahaha, moleque Olha isso Queimando geral, malandro Queimando geral, velho Coitado do... Dos putinho aqui, hein, galera Coitado Mas vamos por cima de novo, galera Vamos por cima de novo aqui, ó Beleza, a gente vai pegando as comidinhas aqui, né? Pra gente ver se é esse daqui mesmo Foi o máximo possível aqui, ó Beleza, show Show de bola Vambora, cara Vambora Opa A gente não pode morrer, né? Seus putos Não pode morrer, né? Peguei o arqueiro, velho Peguei Peguei o arqueiro, velho, né? Vambora, beleza Show de bola Pega aí Haha, moleque Opa, letra aqui Y Vamos pegar Não custa nada, né? Tamo passando, né, galera? Tamo passando aqui Beleza, show Tempo esgotado, galera Tempo esgotado É muito caro, cara Tinha que ser uma geminha só esses eventos aí, cara Ia ter muitas pessoas jogando, cara Muitas pessoas jogando Vamos ver aí, galera Vamos ver Eu não sei se eu fiz a tarefa correta aí Se eu não fiz Ó, novo record aí, galera Ó, tomo em vigésimo, galera Tomo em vigésimo aí Hehe 2.736 pontos Vamos ver aqui a galera aqui, ó É, mais ou menos A galera, ó A galera começou a jogar isso daí Mas tá maneiro Vamos agora pegar nosso dragão aqui De duas cabeças E vamos evoluir ele, galera Opa, opa, opa Já toma aqui, galera Já toma aqui devorando tudo, hein, rapaziada? Já estamos aqui devorando tudo aqui, ó Beleza Show de bola Vamos descer aqui, ó Ih, moleque Devora geral Vambora, rapaziada Isso aí, galera Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui Beleza Show Opa Cai na bomba Eu saí de uma Cai na outra Cai em outra aqui Moleque Show Subimos de nível, ó Tudo que a gente queria Já subimos de nível aqui, ó Será que a gente consegue subir mais um nível, rapaz? Será que a gente consegue subir mais um nível aqui? Eu só sei que eles são muito rápido, galera Eu só sei que eles são muito rápido, beleza? Show de bola Pega geral mesmo, beleza? Ó Pegamos aqui, ó Pegamos cavalinho Uh, uh, uh Boa, rapaziada Boa Beleza Vambora aí, ó Pega eles Ih, moleque Rapaziada Vambora, garoto Vambora O couro vai comer aqui, hein Beleza Show Todo mundo sabe que eu curto essa área aqui da água, né Eu nem vi quais missões, cara Nem vi quais missões aqui, ó Mate um total de 5 55 Andões Mergulhe por 800 E ali a gente falta pouco ali pra completar aquela missão ali, hein Galera Falta pouco, beleza? Vamos mergulhar aqui então, rapaziada Vamos mergulhar aqui então Vamos completar as missões, né O mais importante é completar as missões, certo? Então, beleza Vamos nadar aqui bastante aqui A gente completando a missão Isso aí, garoto Isso aí, ó Tem mais coisa pra cá, cara Beleza Vim pra um lugar aqui que eu nunca tinha vindo É isso mesmo? Já tinha visto aqui, vindo aqui Acho que já vim aqui, hein, galera Acho que já vim aqui, hein Beleza Show Show de bola Cai morcego que não acaba mais, galera Opa Missão concluída aí, ó Galera Missão concluída Eu vi uma parada que sobe aqui, cara Fiquei Fiquei encafifado aqui, hein Ah, não É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Eu falei que tinha uma parada diferente aqui Eu não falei que tinha uma parada diferente aqui Beleza Show de bola Voltei pra aquele lugar lá Ih, aqui tinha uma passagem secreta aqui, malandro Tá vendo aí, rapaziada? Não saber dessa passagem Mas é só isso, né? Pô, eu tenho que vir aqui pra baixo aqui Ah, tem mais pra cá Mas, cara É surpreendente esse jogo, cara É surpreendente mesmo esse jogo Olha isso, malandro Hahaha, moleque Loucura, cara Eu não lembro ter vindo aqui, cara Na moral Não lembro mesmo, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá que o couro vai comer, galera Opa, opa, opa Calma, filhote Calma Pega todo mundo aqui, ó Pega os goblin Ah, não deu pra... Peguei alguns, peguei alguns Ah, já vim aqui sim, galera Já vim aqui Pelo menos Off eu já tinha vindo aqui, tá? Pelo menos Off eu já tinha vindo aqui Beleza Show de bola Vamos descendo aqui Aqui a área dos... Hehehe Pega eles aí, ó, galera Pega eles aqui Eu tenho que gravar esse lugar aqui Porque quando tiver Um evento de... Desses putinhos aqui, galera A gente conseguir pegar geral, hein Eu tenho que gravar esse lugar aqui Como é que faz pra entrar nesse lugar aqui? Sacaram, galera? Sacaram? Caraca, safado Come ele Ah, não ferra, pô Não ferra Que isso? Dar a marretada na gente Dar... Tacar o barril na gente Que isso? Hehehe Visitando aí Geral aí, ó Boa, garoto Malandro Tomos... Caraca, é mesmo, cara Aqui é o setor, galera Dos eventos Aqui é o setor do evento Teve um inscrito que falou De uma área aqui, ó Tem até rato, malandro Tem até rato Pega ele Boa, garoto Boa, garoto Vambora, rapaziada Pega aqui, ó Beleza Show Sapequei aqui Mas aí Eu acho que aqui A gente não vai conseguir Completar nossa missão Vamos ver aqui direitinho, galera Vamos ver aqui direitinho Tem que matar Os bichinhos que andam, cara Aqui a gente vai completar Nossa missão Será que aqui tem eles? Não sei se aqui embaixo tem eles Vamos ver se aqui embaixo tem eles Se tiver aqui, beleza Se não tiver Não tem não, galera Vamos voltar Vamos voltar, rapaziada Vamos voltar que não tem Beleza Vamos lá Vamos voltando aqui Ah, vai pra lá, porra Caraca, outro rato Ah, eu vou voltar pra te queimar, malandro Ha, ha, ha Moleque Volta, bebezão Volta, parceiro Queima todo mundo aí, ó Queima geral, malandro Ó, ó Ó os tracas que a gente tá fazendo aqui No território de vocês Que a gente aqui é mal Hi, hi, hi Igual aquele molequinho Ha, ha, ha A gente é mal Beleza Show de bola Vambora Será que eu cheguei no limite aqui, galera? Opa, opa, opa Vambora, tuba Vambora Sobe aí, ó Isso, isso Opa, voltamos pra área Que é nossa mesmo Vamos lá Vamos nadar aqui, rapaziada Vamos mergulhar aqui, ó Beleza Show de bola Vambora Vamos subir aqui, rapaziada Vamos subir aqui, ó Beleza Subimos aqui, beleza Show Ih, ficamos meio perdidos aqui, hein, galera Ficamos meio perdidos aqui, ó Beleza Vai ter que descer direto, cara Vai ter que descer direto aqui, ó Beleza Beleza Vambora, tuba Hi, hi Deu ruim, galera Deu ruim aqui, hein Deu ruim aqui A gente tá conseguindo descer, ó Ó Opa, agora vai Agora vai Agora vai, moleque Agora vai Será que a gente consegue? Ih Conseguimos, né? Pegamos o peixe aqui, ó Valando Pegamos uns peixes aqui, ó Show de bola Vambora aqui em cima aqui Vamos pegar os andarinos Beleza Show de bola Vambora Ó, ó, ó Beleza, beleza Beleza Tem que nadar bastante aqui, tuba Nada bastante, moleque Nada bastante Vamos ver Ó, aí É muita coisa, galera É muita coisa Vamos subir aqui, ó Morrendo de fome aqui, ó Tá maneiro Tô morrendo de fome aqui, rapaziada Porque a gente ficou brincando aqui, ó Vamos morrer de bobeira Tá vendo? Vamos morrer de bobeira, ó Crítico aqui, ó Beleza Caraca, salvou, hein, galera Salvou o formigão Formigão aí, ó Beleza, beleza Pegamos aqui, ó Um putinho aqui, ó Beleza Show de bola Putz grilo, malandro Putz grilo Tomo de volta Tomo de volta à vida, rapaziada Tomo de volta à vida Pega eles aí, ó Show Ih Moleque Aqui, ó, galera Isso que eu queria Isso que eu queria, rapaziada Isso que eu queria aqui, ó Pegar todo mundo aqui, ó Todo mundo desprevenido mesmo Vamos subir aqui, ó Queimamos outro aqui, ó Show de bola Vambora, rapaziada Vambora Que o couro vai comer aqui, ó Aqui tem um montão de andarilha aqui Beleza Show de bola, ó Ó Ih Moleque É um montão mesmo É um montão, parceiro A missão é essa A missão é pegar eles A missão é pegar eles Vambora, tuba Vambora Mostra que tu é mal mesmo Boa Show Pega aí, ó Tem outro aqui, hein, galera Tem outro aqui, ó Queima todo mundo Queima todo mundo Queima geral Moleque Olha lá, geral Olha lá, queimei Queimei até lá dentro Malandro Até lá dentro Foi queimado, rapaziada Até lá chegar no... Chegamos Chegamos nele Caraca, aí O fogaréu dele Malandro Olha isso, cara Que isso Sobe, tuba Sobe Sobe pra queimar todo mundo aí Caraca, malandro É isso aí, moleque É isso aí É isso aí que é a destruição, cara É a destruição Pega aí, ó O dragão boladão, galera Dragão boladão, beleza Show de bola Boa Pegamos aqui, ó Beleza Show de bola Vambora Meteu o pé de volta Já limpamos tudo aqui, né, galera Já limpamos tudo aqui A gente mete o pé, galera A gente mete o pé Beleza Cadê, cadê, cadê Como é que sai daqui Como é que sai daqui Tô perdido aqui, galera Tô perdido aqui Vambora Por aqui por cima Vamos ver Vamos aqui por cima Aqui, rapaziada Vamos aqui por cima Show Show de bola Beleza Pega aqui, ó Vambora, rapaziada Pega ele Tem que comer mais Beleza Show Ah, por aqui Pega os ratinhos Pega os ratinhos Vambora Vamos morrer, não Ai, salvou, galera Salvou Isso aí, ó Pega eles Pega eles Uh 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 É, garotada Deu ruim aqui, galera Deu ruim Cadê as comidas Cadê as comidas Aqui, ó Pega ele, beleza Show de bola Já era, galera Não deu Caí na bomba Ali o rabo bateu na bomba Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, valeu Vai brotando o like Arrebentando o like Porque a gente tá querendo subir De nível Vamos ver se a gente chegou No nível máximo Aqui dele Ou se tá muito perto, cara Ou se tá muito perto, beleza Nosso recordezão aí, beleza Show de bola 4k de ouro Tão 115k de ouro Vamos ver aí, galera Vamos ver aí, ó Vamos botar um continuar aqui Beleza Show de bola Continuar Ó, 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 galera Pô, cara Subiu pouco, mano Subiu pouco Mas isso aí Tamo junto, rapaziada Abração Fui E aí E aí